Música Bem-vindo ao Avenger Daê, Borgutinho na área e estou jogando agora X-Con B, na verdade eu ainda não estou jogando, mas eu vou jogar Isso porque a data de lançamento de X-Con 2 está marcada para 5 de fevereiro E eu já dei um jeito de comprar ele na pré-venda Então, como esse será meu último vídeo de 2015 E logo depois eu entrar em férias, podendo postar novos conteúdos apenas no final de janeiro Mais tardar no início de fevereiro Eu queria trazer algo diferente para vocês e falar sobre o novo projeto que eu estou criando Para quem não conhece, X-Con Enemy Unknown é um game tático baseado em turnos Desenvolvido pela Firaxis e publicado pela 2K Games Ele é um remake do clássico UFO Enemy Unknown E também conhecido como X-Con UFO Defense, que foi criado em 94 O game, ele se passa em um futuro não muito distante Onde alienígenas invadem a Terra E você tem que controlar uma organização paramilitar multinacional chamada X-Con Que possui uma simples tarefa, né? Defender a Terra E eu vou confessar para vocês Que eu sempre tive muito preconceito com games baseados em turnos Achava chato e demorado demais Porque eu tinha pouquíssimos jogos como referência O único game que eu cheguei a simpatizar nesse estilo Foram os últimos Civilizations Fora isso, nada Mas, quando conheci X-Con Vi que o game era divertido pra caramba A mecânica de jogo me envolveu a cada missão Cada novo desafio E eu acabava gostando ainda mais dele X-Con enemy unknown Recebeu ótimas avaliações da crítica especializada E dentre alguns pontos negativos Estava a questão dele não ter personagens marcantes Fora a staff que te ajudava na base O game não te trazia nenhum herói Para você se apegar à história E criar um vínculo muito mais profundo com o game Pelo menos, era isso o que eles achavam O que, pra mim, é justamente o ponto mais forte do game Mesmo não tendo personagens marcantes Era impossível você não se apegar a alguns soldados Podia ser porque ele era extremamente habilidoso Porque ele matava muitos aliens Porque ele simplesmente fazia diferença no campo de batalha Ou porque ele sobreviveu a muitas missões Seja qual for o motivo Era muito triste você perder um soldado Que te acompanhou por várias e várias etapas do game E, como ele ainda permitia personalizar essas unidades Era muito comum você colocar o nome de seus amigos e familiares neles Criando um vínculo ainda maior Criando também ótimas histórias E é justamente nesse ponto que eu queria chegar Virei fã da Firaxis Porque, na minha opinião Ela foi uma das poucas empresas Que realmente escutou os chãos Em XCOM 2 Eles vão aplicar uma série de novas mecânicas E muitas delas foram sugeridas pelos próprios players Em fóruns, fanpages E vários outros grupos de discussão Se vocês quiserem Eu posso até comentar sobre essas mecânicas Em um próximo vídeo Mas a questão é A personalização De um destaque ainda maior No próximo vídeo Agora Além de poder alterar o nome O sobrenome E o sexo do soldado Você também terá uma infinidade De outras opções Para deixar único Cada um dos personagens Do seu esquadrão Você pode colocar tatuagens Cicatriz Alterar o formato e a cor do cabelo e da barba Alterar a nacionalidade E, inclusive Colocar itens decorativos Como óculos e cigarro Vai ser simplesmente demais E, quando o game for lançado Eu, obviamente Vou continuar colocando O nome de pessoas conhecidas Justamente Para deixar a história Ainda mais interessante E criar um vínculo maior Com cada um deles Só que dessa vez Eu queria fazer algo diferente Apesar de ter muitos amigos Provavelmente XCOM 2 Vai ser bem mais difícil Do que os seus jogos anteriores Isso porque A temática desse game Será focada na resistência Então Você não está mais Só combatendo inimigo Pois na verdade Essa guerra você já perdeu Agora você está tentando Reerguer a organização XCOM Ao mesmo tempo Em que tenta sobreviver É bem possível Que retiradas estratégicas Das missões E várias baixas de guerra Estejam muito mais presentes Agora Por isso Ao invés de ter apenas Meus amigos e conhecidos Como soldados da minha equipe Eu queria que você Participasse também É isso mesmo galera Eu queria ver o nome de vocês Como um dos soldados da resistência Que tentarão salvar o mundo Da invasão alienígena A proposta brincadeira Ela é bem simples Eu vou disponibilizar Um formular de cadastro Lá no meu site Que depois eu vou passar O endereço para vocês Onde eu preciso que vocês informem O seu nome Sobrenome E email Então Quando o game for lançado Eu prefiro criar Gameplay De cada uma das missões Que eu jogar E sempre que os personagens E sempre que os personagens Participarem de uma delas Eu vou avisar por e-mail Assim Você pode acompanhar A evolução deles Na campanha E até pedir Para seus amigos E familiares Torcerem para você A cada nova missão Essa meus amigos É a ideia base Do meu projeto Ela pode evoluir Na medida em que vocês Foram se cadastrando E dando sugestões Eu quero começar simples Para depois deixar ele Mais complexo Para conseguir permitir Que vocês interajam Ainda mais Com o projeto E então O que acharam da ideia? Se curtiram? Se acharam interessante? Se cadastro no meu site Que assim que tiver mais novidades Eu mando um email Para vocês O endereço O endereço é esse Jogandoagora.com.br Barra X com 2 A resistência Não se preocupem Que eu vou deixar Um link aqui no vídeo E também Vou deixar um link Logo abaixo Aqui na descrição Acredito que dá para criar Ótimas histórias E se divertir Para caramba Com esse novo game Por isso Que eu estou contando Com a participação De vocês Para deixar ele Ainda mais interessante Bom galera Era isso Antes de finalizar Esse vídeo Eu gostaria De desejar Para vocês Um feliz natal E um ótimo ano novo Que em 2016 Vocês peguem Todos aqueles projetos Engavetados Todos aqueles sonhos Que vocês Vem perseguindo há tempos Tirem eles do papel E os torne realidade Esse ano que passou Várias pessoas Me falaram Que sempre tiveram Um sonho De ter um canal De games no youtube Que sempre tiveram Um sonho De ter seu próprio blog Ou até mesmo Que possuem Outros projetos Que nunca tiraram do papel Elogiaram muito A minha iniciativa E me perguntaram Ô Borgochon Como eu faço Para também Ter meu projeto realizado Eu queria ser youtuber Eu queria ser blogueiro Como é que eu faço Para tirar esse projeto papel Então De todas as coisas Que eu fiz Eu recebo duas dicas Muito importantes Que podem te ajudar Muito nesse processo São elas Simplicidade E foco A principal delas É que comece simples Trabalhe apenas Para tirar seu projeto papel Ver seu projeto no ar Funcionando É simplesmente algo incrível Com o tempo Você pode ir estudando É a forma de deixar O melhor E mais complexo Se o seu sonho É ser youtuber Já comece Postindo seus vídeos Não tenha vergonha Em errar Não precisa ser Um conteúdo Super elaborado Com o tempo Você vai reparando As arestas E melhorando A qualidade dele Mas o importante É começar E sempre Mantenha o foco Se você tentar Fazer de tudo Um pouco Vai acabar entregando Nada de tudo Comece falando Apenas de um game Falando apenas De um assunto Por vez Procure falar De um assunto Que você domine Com o tempo E vendo como as coisas Estão indo Você poderá Abrir o leque E trazer novas opções Beleza Espero que apenas Essas dicas Tenham sido Suficientes Para que em 2016 Você crie coragem E revista Um pouco mais De tempo Em seus sonhos Porque sem eles Nós não somos nada Beleza Era isso Não esqueça De dar aquele joinha Para fortalecer O canal E para receber Mais conteúdo Sobre XCOM E também Star Citizen Não deixe De se inscrever Um grande abraço A todos E até mais